E aí pessoal, Charles na área e bem-vindos a mais um vídeo, só que dessa vez de Crysis, o Open Beta aí que saiu para o multiplayer para o pessoal testar e tal. E esse modo que eu estou jogando é o Hunter Mode, que pega duas equipes, uma de caçadores que são Hunter, que tem todos os equipamentos, ou praticamente todos os equipamentos da roupa do Switch, da roupa tradicional do Crysis, invisibilidade eterna, coisas desse tipo. E tem o time do Seal, do Cell, que é o pessoal, que é a galera do mal. Seu objetivo como Cell é sobreviver e como Hunter é caçar. Cada vez que um Cell morre ele se torna um Hunter, fazendo com que a vida dos Cell fique cada vez mais difícil. Mas as armas do Cell são bem potentes, então para derrubar um Hunter não é tão difícil não. Para você poder encontrar ele, se você tem o poder, essa granada aqui, deixa eu só pegar um pouco de munição aqui, né. Tem essa granada aqui que ela revela um pouquinho. Também se um Hunter estiver perto de você, ele vai emitir um certo som diferente. Ó, já morreu dois ali, fudeu. Então vamos botar uma granada aqui. Não, não tem. Não. Isso é um Hunter? Nossa, mano, não sei onde é que tá. É ficar, assim, tipo, muito separado da galera, é um erro foda. É, mas o pessoal aqui não joga muito assim, tipo... Ah, mano... Se eu... Ó, me mataram. O Hunter é praticamente isso, ó. Ficar caçando e você... Sua única arma é o arco e flecha. Então vamos lá, de Hunter. Você tem um super pulo, você corre rápido pra caralho, você vê todos os Cell no radar. Então você tem uma certa vantagem contra o Cell. E se a única desvantagem que você tem é que você... Ai, cara, é o cara aqui, velho. Vem aqui, vem. Toma. Ah, mano. Vai, desgraçado. O cara aqui, mano. O cara do lado aqui... Meu Deus, velho. O cara do lado do maluco ficou lá, só olhando. Nossa, mano. Não tem nada não. Vamos lá, com outra. Vamos outra partida. Porque só uma é... Muito curta. Tem um total de cinco rounds. E quem for o melhor, ganha mais pontos e tal. O negócio é por pontos. Não é time que ganha, não. Já que toda hora o papel muda dos times. Alguma hora você vai ser Hunter, outra hora você começa com um Cell. Nossa, 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 nossa. Tem um cara aqui, velho. Vou ver ali. Quem? Olha ali. Morre, maldito. Oh, morre. Ai, ai, meu Deus, ai, meu Deus. Não, cadê? Ah, corre, maluco. Corre. Ah, corre. Não. Ah, velho. Eu não sei onde é que tá o cara. Ah. Ah, mano. Nossa, o cara é de... O cara camperando, mano, de... De ranta, é foda, velho. Ó, está uma galera ali. Tudo morrendo. Ah. Vamos aqui. Você também tem tipo... Nossa. Nossa, morreu. O cara matou. Você tem tipo um movimento especial, ó. Que você dá tipo um soco no chão e tal. Esse também vale pro outro multiplayer, que é o Crash Side. Que é tipo como se fosse... Olha o cara aqui. Toma. Toma, engraçado. Na sócha, eu morrei. Ó, tá lá em cima, cara. Toma aqui. Os movimentos estão bem legais e tal. Certo que isso é um beta. Mas mesmo assim... Ó. Mataram todos. Aí a partida termina. Quando você ou mata todos os Céu. Ou quando... Os Hunters... Não conseguem matar a galera com o tempo e tal. Agora eu começo como Hunter. Isso é aleatório e tal. Não é... Tão coisado. Vamos lá. Como só sou eu e outro cara... A gente tem que separar e só procurar. Tá. Matar de longe, né? Olha, lag. Toma. Eu matei um. Deixa eu ver. De longe. Tem que ser... Você tem que ser o mais stealth possível aqui. Seu objetivo... Será que você não pode demorar muito, né? E tal. Ó, tem um cara ali, velho. Tem um cara ali, velho. Ah, mano. Cadê tu? Toma, morre. Opa. Ó, que jump. Não está chegando para se preparar. Eu tenho contacto. Toma. Toma, na mão mesmo. Mata na mão, caralho. Vamos agora, eu vou matar ele. Vamos, galera. Vamos, galera. Ó, já tem dois aqui. Toma. Hum, deixa eu ver. Tem outros aqui. Tem mais outro aqui, ó. Olha. Toma. Esse aqui é quem, bichão? Aí, tchau. Nossa, dessa vez eu fui caçador foda, viu? Me garantir, me garantir. É, cara, é um modo divertido. Faz uso dos elementos do jogo. Isso que é legal. Certo que Crysis em si, eu acho que é só um, sabe, um meio de você vender a engine, né? Não é lá grande coisa. A história é whatever. E tal. Pelo menos eu acho. A história é meio... A história é meio... Tanto faz. Opa. Opa. Ó, lá está. Está ele, mata. Mata. Aqui. Ó, não. Não, está lá embaixo. Você pode tomar a posição mais agressiva e tal e... E caçar, galera. Mas é meio difícil. É mais fácil você... Tomar a sua posição defensiva mesmo e tentar sobreviver. Quanto mais você sobrevive, mais pontos você ganha e tal. Coisas do tipo. Você pode também agarrar esses escudos que tanto você pode jogar nos inimigos. Ou usar pra você mesmo. Nossa. Vamos lá. É, como eu ia dizendo. Eu acho que Crysis é meio que uma... Uma parada pra só vender a Crying Engine 3. Certo que é bem legal, ó. Todos esses efeitos e tal de água. O jogo recebeu uma... Uma parada bem legal que eu achei... Nossa, mano. Ó. Quem liga aqui? Ah, mano. Ai, ai. Tchau. O jogo recebeu uma... Pulida mais legal. Que... Ou seja... Ele é bem mais... Você não precisa ter lá um computador gigantemente super cruel pra poder rodar ele no máximo. Você acha que ainda vai precisar de um computador legalzinho. Mas você... Se você não se incomodar em rodar ele a... 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 30 FPS, por exemplo. Você não precisa ter o computador do Rambo pra poder jogar ele não. Vamos com o Sniper, vai. O Sniper Scoper dele vê infravermelho. Então fica mais fácil de ver... A galera. O Sniper Scoper dele vê-lo. O Sniper Scoper dele vê-lo. Vamos lá. Vamos lá. Também cada classe tem sua habilidade secundária. Pelo menos o assalto lá que aquele cara tem. Porque esse daqui, ó. Ele tem tipo um C4. Eu acho o mais inútil. Foda. Que é um C4, mano. O que é que tu vai fazer? Uh. Não. Arma, arma. Cadê? Cadê? Sai da frente. Ah, mano. Pelas costas. Vacilo, hein. Mas tá certo. Tem que ser assim mesmo. E eu achei uma coisa legal, sabe? Você não precisar lá de um computador muito doido só poder jogar isso daqui. Um computador não é supremamente cruel, mas... Ó. Essa granada me revela. Esse cara já sabe que eu tô aqui. Vamos aqui. Cadê tu, bichão? Toma. Demorei demais pra atirar também. Eu fui meio doido da cabeça. Ó. Tem um cara ali. Tem um cara aqui. Não, tá aqui embaixo. Cadê? Você pode dar essa deslizada aqui com o C enquanto corre. 30 segundos permanecer. Você tem que eliminá-los. Ah. Corre, mano. Vamos lá, vem cá. Tem um cara ali. Sente o seu medo. Use-o contra eles. Tem um cara ali. Não, acho que a gente não vai conseguir não matar. Ai, ai. Vamos, maldito. Não, não tem. Pronto. E o último vai conseguir escapar. Conseguiu, mano. Tá aí. O último vai ser eliminado, mano. Olha, eliminaram, mano. Tá aí. Eu terminei em sexto lugar. É um modo legal, cara. O outro modo... É como se fosse uma mescla de Team Deathmatch com Domination. Então, não é tão diferente. Em vez de você todo, sabe? Você joga só com... Os caras com as armaduras mesmo e tal. Usando todas as habilidades. Ficar invisível e todas essas coisas. Olha, no... Olha, ele não conseguiu. Levou um tiro quase no joelho, mano. Tchau. Enfim. Espero que vocês tenham gostado. E como sempre, tenha uma boa tarde, uma boa noite e, lógico, um bom dia. Fui. Não esqueça do gostei e adicionar esse vídeo aos favoritos. Também, se você quiser acompanhar mais ainda, se inscreve aqui do lado. No botão de inscrever. Também comente o que você achou sobre esse vídeo. E tenha uma boa tarde, uma boa noite e, lógico, um bom dia. Fui.